E aí, família palmeirense, pessoal, então a gente tem o jogo de ontem de Palmeiras e Internacional, Internacional e Palmeiras, bom, já vamos entrar pra isso, não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e também comentem, tudo isso é muito importante, já fortalece com aquele like maroto no início do vídeo, que acaba ajudando demais, torcedor, fechou? Tamo junto, família. Pessoal, então é o seguinte, torcedores e torcedoras consagrados, então o que acontece? O Palmeiras acabou enfrentando o Internacional, jogando no Beira Rio, despedida do D'Alessandro, um jogo onde muita coisa estava em jogo, principalmente aqui, o nosso brasileirão, o Palmeiras ali embolou agora o campeonato, o Palmeiras estava em quarto lugar, 41 pontos embalados, igualados ali junto com o Internacional, o Palmeiras que estava vindo embalado também, não tem como não dizer isso, um jogo onde uma arbitragem muito difícil, muito complicada e que o Palmeiras precisou aí, cara, correr muito, no segundo tempo eu achei que o Palmeiras precisava realmente ali, até merecia o empate, são coisas que a gente percebe no jogo, não somente porque a gente é palmeirense, mas pela partida em si rolando, né? A gente vê muita coisa acontecendo e acabou não acontecendo, não rolando, mas paciência, né? Uma vitória do Internacional, a derrota do Palmeiras, o Palmeiras que não é porque é a segunda derrota do Abel, que está tudo errado, né? Eu acho que esse acabou nem sendo o maior problema para a gente, para os torcedores, foi a declaração dele que a gente já vai comentar e faz parte do jogo, gente, faz parte do jogo, a gente não vai ganhar tudo, a gente está disputando tudo, o Palmeiras não está fora do campeonato, o Palmeiras fica um pouco mais distante, mas é pensar em fazer o melhor campeonato brasileiro, realizar a melhor forma o campeonato brasileiro, a gente precisa muito estar bem colocado, porque a gente não sabe como vai funcionar a Libertadores, como vai funcionar a Copa do Brasil, como o Palmeiras vai seguir adiante, eu estou muito confiante para a Libertadores, Copa do Brasil a gente muda o foco agora, mas principalmente para a gente estar bem colocado, para a gente pegar uma pontuação, uma premiação interessante no campeonato brasileiro, é o que eu sempre falo para vocês, gente, eu falo há três anos, quatro anos nesse canal, o Palmeiras tem que estar sempre nas cabeças, sempre disputando tudo, o Palmeiras não é time de péssimo primeiro, péssimo segundo, péssimo terceiro, essa galera, o Palmeiras é um time para estar ali entre o quarto, o quinto, o Palmeiras tem que estar sempre terceiro, segundo e primeiro, obviamente, mas estar sempre disputando, quando acontece isso daí de um time disparar, paciência, o Campeonato Brasileiro, ele é muito, poucas vezes a gente teve aí times que dispararam assim dessa forma, que conseguiram uma pontuação tão grande, normalmente ele é bem igualado, é um campeonato bem igualado, mas a gente ainda está na disputa, a gente vai atormentar e estragar aí campeonato de muita gente, né? Bom, eu quero falar um pouco da declaração do Abel depois da partida, pessoal, primeiramente, calma, muita calma, torcedor, o Abel, ele não desmereceu a qualidade do Palmeiras, muito diferente do Luxemburgo, o Luxemburgo sim, eu acho que ele colocou em prova a qualidade dos jogadores, principalmente, é a mesma coisa, cara, você trabalha numa empresa, você trabalha numa empresa de vendas de papéis, aí você pega o cara lá que um mês ou outro foi mal, ou a empresa às vezes não está numa constante ali vendendo muito, você chega e fala assim, dá uma declaração na frente de todos os funcionários, estou falando para o seu chefe, né? Ó, é o seguinte, a qualidade aqui é baixa, os caras eles são ruins de vendas mesmo, pô, mano, o cara que está ali, ele já se joga, e uma coisa que o Abel, ele colocou no Palmeiras, eu acho que ainda muito mais e muito à frente do que a própria filosofia dele, é a gestão do cara. Uma ótima equipe você se constrói com um ótimo gestor, se você tiver um gestor de merda, você não vai conseguir ter uma equipe boa, o seu time não vai ser legal, isso daí é para tudo na vida, muita gente aqui é igual eu, assalariado, e sabe, quando você tem um gestor foda, um gestor que é bom mesmo, o que você faz? Pô, você corre pelo cara, meu, isso daí, sabe, pô, vamos entregar, vamos melhorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso daí tudo ajuda muito. Então, o Abel, após a partida, após a derrota, ele falou o seguinte, abre aspas, o problema não é das competições, e sim de um elenco extremamente reduzido, temos dores de cabeça para compor o meio, Felipe Melo está fora, Ramir saiu, temos que valorizar o trabalho e as competições, vamos lutar. cara, ele, ele, isso daí é óbvio, isso daí está na cara, nessa semana, em um dos vídeos, eu falei para vocês, eu falei, gente, o Palmeiras está no limite, gente, o Palmeiras está no limite, a maior prova disso daí, é colocar o Rony, de fora dessa partida, colocar o Rony para descansar, porque sabe que é um jogador que é velocista, um jogador que se desgasta muito, que correu na Libertadores essa semana, o Palmeiras jogou bem na Libertadores, mas até o jogador ter sido expulso, mesmo com um a zero, o Palmeiras estava sofrendo, gente, o Everton ali foi o salvador da pátria, isso é claro, isso é claro, a gente pensar fora da caixinha é assim, e a gente sabe que o elenco do Palmeiras é reduzido, aqui ele listou o Felipe Melo lesionado, listou a saída do Ramires, mas a gente tem muito, o buraco é muito mais embaixo, a gente tem a lesão do Wesley, a gente tinha a lesão do Luiz Adriano, a gente tem muita coisa, saiu o Bruno Henrique, saiu o Vitor Hugo, então, realmente, o Palmeiras, ele tirou muitos jogadores, reduziu muito a folha salarial, trouxe uma peça ou outra, e a gente sabe que foram jogadores ali, o que o Palmeiras poderia contratar na Série B, não foram jogadores que o Palmeiras foi lá no Shakhtar e trouxe um, foi lá na Inglaterra, trouxe outro, aí voltou o Dudu, não, e ainda tem o Dudu, olha só, que eu estava esquecendo, tem o Dudu que saiu, então, a gente sabe muito bem, que a comparação que ele fez aqui, elenco reduzido, são números de jogadores, ele não falou de qualidade de elenco, é muito diferente isso daí do Luxemburgo, que colocou em cheque, em prova, a qualidade do elenco ao Viverde, tanto que praticamente, o mesmo time do Luxemburgo, é o time do Abel, o Luxemburgo, qual é a diferença aí, qual é a diferença disso daí, gente, chegou o Breno Lopes, chegaram os dois zagueiros, um que joga pela lateral esquerda, a diferença é muito pouca, o que aconteceu com o Abel Ferreira, pô, fala sério, Rafael Veiga começou a jogar muito, Lucas Lima voltou a jogar bem, isso daí, são, pode-se falar, os reforços, que o Abel teve, que é diferente do que o Luxemburgo tinha, esses são os reforços, a ideia, a mentalidade, o que os jogadores compraram, nessa declaração, eu não estou contra o Abel, o nosso Abel Portuga, eu não estou contra ele, eu estou do lado dele, eu acho que, ele não deu uma de Luxemburgo aí, ele falou o que, quais são os problemas do time, a gente sabe que o Palmeiras, está jogando aí, tem algumas datas, no limite das 72 horas, que é permitido pela FIFA, a CBF, ela está mudando data do Palmeiras, porque o Palmeiras está avançando de fase na Libertadores, tanto que passou o jogo dos Gambás, que era dia 6 de janeiro, para o dia 18, e a Gambasada, e esse jogo, a Gambasada vai ficar ainda 12 dias sem jogar, 12 dias sem jogar, então eles terão um prazo aí grande de descanso, um prazo grande de regeneração, e o Palmeiras, vai estar correndo, vai estar correndo, então não adianta a gente imaginar, que a gente tem um time competitivo, um time forte, um time que está em 3 competições, e uma derrota, onde o cara ele vem, e ele expõe, um problema que é real do Palmeiras, o Luxemburgo realmente falou, que a equipe é reduzida, sim, ele falou que a equipe é reduzida, só que ele falou que faltava qualidade, que precisava de jogadores, para compor ali, o time onde só tinha garotos, que ele falava que não podia colocar só garotos, eu acho que tem muita diferença, numa declaração de um cara, e a declaração do outro, o Abel ele assumiu o erro, realmente o Abel ele substituiu o errado, pelo menos no meu ponto de vista, só que, entretanto, todavia, ele expôs um problema, que o Palmeiras está passando hoje, um elenco reduzido, e você disputar 3 competições, aonde a gente já deveria estar de férias, 20 do 12, é jogo duro, né gente, falar a verdade, é jogo duro, mas, como a gente sempre fala, nada está perdido, a esperança, é verde, isso é claro, a gente torce, para o primeiro campeão mundial, o maior campeão brasileiro, é o Palmeiras, então a gente não vai desistir nunca, e eu acredito que o Palmeiras possa ficar muito bem qualificado no campeonato brasileiro, não acredito no título, a gente começa a perceber que o título é distante, a gente não está aqui para ficar enganando vocês e falar, dá para ir, dá para chegar, vamos gente, eu não quero que vocês tenham que acompanhar realmente a opinião sincera, a opinião sincera é isso, porém, campeonato brasileiro, se a gente não está na disputa, mas nós estamos nas cabeças, que eu sempre falo, que está ali na meiuca, da primeira linha, do primeiro esquadrão, Copa do Brasil e Libertadores, a gente está estourando, velho, talvez, sim, esse é o momento de priorizar as outras competições, e deixar um pouco essa de canto, essa declaração dele, deixa bem claro isso gente, que você conseguir colocar as outras competições, que são mata-matas, aonde a gente aí, praticamente, quatro, cinco partidas, a gente resolve nossa vida, Libertadores gente, são cinco partidas, a gente já, puf, está lá, essas duas, do River e passando, e a gente vai, para a próxima fase, a gente, cara, fica grandão, é campeão das Américas, agora eu falo para vocês, realmente, a gente vai, a gente não pode, bananar o brasileirão, não pode fazer isso, chutar o balde, e eu acho que o Abel não vai fazer, porque ele é vitorioso, espírito, vitorioso não faz isso, mas principalmente, mostrar que o foco, estão nas copas, e se ganhar a copa, rapaz, aí quem vai lembrar, desse jogo do Inter, quem vai lembrar, dos outros jogos, não vão, né gente, fala a verdade, sem hipocrisia aqui, sem hipocrisia, gente, é bem claro, fechou família, pessoal, não se esqueçam, aquele like maroto, se você não é inscrito, no canal, chegou, e está até agora, aqui no vídeo, aqui ó, esse botãozinho vermelho, aqui, dá uma moral para caramba, chegamos a 100 mil, pô, tamo demais, vamos nessa, fiquem condiosos, um ótimo abraço, domingão, começo de semana, tamo junto família, então, falow!